Vamos para o Rio de Janeiro, Otávio Guedes, saber como é que está a situação, opa, situação no Rio de Janeiro, números fresquinhos, gente, vamos comigo aqui, chegar na estimulada do Rio de Janeiro, pesquisa estimulada, Eduardo Paes, 59% das intenções de voto, prefeito do Rio, quase 6 em cada 10, ao serem questionados em quem votariam, com os nomes apresentados, votam no prefeito do Rio, portanto, mantido o cenário hoje de primeiro turno no Rio de Janeiro, depois Alexandre Ramagem, 7 para 9 para 11, uma oscilação positiva dentro da margem de erro, candidato do PL, mas ainda não está assombrando Eduardo Paes, um crescimento ali, se a gente vir da pesquisa anterior, 7,9 e 10, uma constante dentro da margem, Tarcísio Mota, do PSOL, Otávio, uma oscilação negativa, de 7 para 6% das intenções de voto e depois tem os outros, Rodrigo Amorim com 2, Marcelo Queiroz com 1, Ciro Garcia com 1 e por aí vai.